Tudo o amor, o amor eu sei, sou um Azeite, azeite, azeite Solidar Fonde que eu te encontro, eu já tenho azar Isso lá é bom Esse solidão Tudo o amor Tudo o amor Tudo o amor Tudo o amor Azeite, 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 azeite Solidar Fonde que eu te encontro, eu já tenho azar Isso lá é bom Azeite, azeite Azeite, azeite 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 Obrigado.